E aí, Manuel, Luiz Manuel, como é que a gente acontece, como é que prossegue o terceiro passo pra essa grande conquista, pra mudar, sair do prático, do simples ao que realmente é o diferencial? Tá só recapitulando. Primeira coisa que nós falamos aqui foi você reconhecer. Reconhecer que é o teu lado positivo e usar a seu favor. Exemplo, elogio. É um exercício super simples que dá pra você trabalhar a seu favor. Dois, depois é ativar isso a seu favor, fazer com que as pessoas saibam do teu melhor lado, das suas habilidades, das suas competências, aquilo que você faz muito bem. Isso fortalece que todas as pessoas da sua rede começam a reconhecer que você tem um dom e pode ser extremamente, e é extremamente favorável para o teu network, para o teu desenvolvimento, ok? Agora, um ponto importante disso, de você reconhecer, você falar, é você acabar também tendo alguns recursos para usar a seu favor, que um deles é o quê? Não adianta eu saber que eu sei, falar para as pessoas reconhecerem, mas também é o quê? Eu preciso fortalecer isso com as pessoas, que elas entendam e elas saibam que eu consigo fazer muito bem, eu me destaco dos outros, como é um diferencial. Mas não basta eu entrar na escola e fazer um curso, mais curso, mais curso, isso não é o suficiente? Bom, nos meus anos... Você vai acumular informações? Nos meus anos todos de liderança de RH, e aí eu falo isso tanto na Europa e na América Latina, onde eu tive a experiência de atuar diretamente, a gente trabalha com muitas coisas que foram chamadas de inchaço, ou excesso de informação. Então, não basta você adquirir conhecimento, é você saber qual a qualidade e a estratégia e excelência do tipo de relacionamento ou de informação que eu estou adquirindo. Então, por exemplo, eu preciso aprender algo novo. Tá, aprendi algo novo. O que isso vai me gerar benefício? O que isso vai me ajudar a eu pegar aquilo que eu estou aprendendo, é acessar aquela informação, adquirir aquilo ali e conectar com aquilo que eu já sei fazer muito bem. Então, exemplo, eu trabalho em um núcleo de orientação de carreira. E a gente coordena essas áreas todas orientando tanto jovens, tanto executivos, tanto pessoas que estão querendo se desenvolver. E aí, o que a gente trabalha muito isso? São exercícios fáceis, que podem ser totalmente aplicáveis por qualquer pessoa. Isso é importante. Qualquer pessoa pode aplicar o seu desenvolvimento e, através disso, usar técnicas a seu favor. E se qualquer pessoa, você fala qualquer pessoa mesmo, pode ser um executivo, pode ser uma pessoa que não tem estudo, que começou agora, qualquer um. Exato. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, qual é o teu foco principal? E essa semana mesmo, eu conversando com uma pessoa, até sugeri isso para ela. Pega um papel, desenha um círculo e dentro do círculo, você escreve tudo aquilo que você quer fazer, que são os seus objetivos principais, a sua principal meta. E tudo aquilo que vai te ajudar a chegar naquela principal meta. Você bota no círculo, dentro do círculo. Na borda, fora do círculo papel branco, você escreve tudo aquilo que não vai te ajudar a chegar naquele objetivo. Que vai te sabotar, vai te prejudicar, vai te desviar a atenção. Então, eu faço um círculo. Exato. No centro, eu coloco tudo aquilo que vai me favorecer. E fora... Tudo aquilo que vai te prejudicar. Por exemplo... Aquilo que eu acredito ou aquilo que realmente... Tudo aquilo que você pensar que te prejudica de uma maneira, chegar naquela meta principal. Tipo assim, se eu achar que eu não sou muito bom para falar. Exato. Vamos lá. Eu tenho uma... Eu não falo bem. Eu tenho dificuldade na dicção. Na dicção ou para falar em público. Ok. Pega no teu círculo e fala assim, o que realmente dentro do círculo te ajuda você a falar em público? Ou falar bem? Ou está apresentando um trabalho, no teu colégio, na faculdade, no grupo de trabalho? Enfim. O que vai te ajudar ali? Muitas vezes você vai identificar e avaliar pontos positivos. De pessoas que estão te apoiando, de experiências que você já viveu em outras apresentações. E fora do círculo, você coloca aquilo tudo que vai te prejudicar. Um pensamento negativo, o despreparo daquele conhecimento que faz a gente ter dragões. Por que eu estou dando essa técnica para vocês? Que é um exercício de coaching que a gente trabalha muito hoje, com qualquer nível, até para executivo. E essa pessoa tem um... Que eu trabalhei essa semana com ela sobre essa técnica. Ela é extremamente bem formada, né? Fala vários idiomas, enfim. É para você entender aonde você está gastando energia. Qual o teu principal foco? E quais os outros elementos que vão tirar do foco? O que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui agora? A gente pega hoje, o maior número de atendimentos hoje, Eu falo isso em todos os níveis que eu atendo hoje, profissionais que estão escolhendo a sua profissão, Qual formação, qual faculdade, qual curso fazer. Profissionais que estão querendo se envolver na carreira, que já estão em uma área. E pessoas que querem também potencializar a sua carreira, chegando em outro nível. Chegar em uma direção da empresa. Então, cada um tem uma sua particularidade, sua necessidade. Mas a gente trabalha as mesmas ações de forma diferente. Então, quando a gente fala que é você pegar tudo o que você está aprendendo E o começar a conectar a seu favor, tem a ver com foco. A gente acha que tem que aprender muita coisa, acumular informação, aprender tudo. Mas cadê teu foco? Isso está te ajudando em quê? Aonde eu vou assimilar o conhecimento para me ajudar a me desenvolver? Aí depois que eu pego essa ferramenta, coloco os meus pontos positivos no centro E os pontos negativos nas bordas, do lado de fora. O que tem a ver isso com essa ferramenta, com fazer os contatos? Fazer acontecer os contatos? O que tem a ver isso? Bom, tem muito a ver porque é o seguinte. A partir do momento que eu reconheço que eu consigo, que eu sei, e eu consigo falar isso para as pessoas. Como eu falei da técnica dos três minutos, eu vou reforçar aqui. Porque muitas vezes a gente, três minutos, é um tempo suficiente hoje na técnica do comportamento de reconhecer um pouco e montar e criar um assunto com alguém. Construir um discurso, um diálogo com alguém. Ok? E em três minutos você tem um tempo suficiente para você se apresentar para uma pessoa. Três minutos? Três minutos. Mas tem uma teoria aí que diz que os três segundos, os três primeiros segundos é o que fica, né? Exato. É a primeira previsão. Será que eu consigo fazer isso? Porque o que acontece, os três segundos é o oito do bem, o que você faz, por exemplo. Então você consegue ter uma visão visual, da pessoa ter uma percepção visual, desculpa. Já olha assim e fala assim, hum, esse camarada. E aí depende. Hum, por então, né? Depende. Porque a partir do momento que você tem os seus pré-julgamentos. Então é aquilo que eu falo. A gente tem que tentar trabalhar aqui do nosso favor. Muitas vezes até o pré-julgamento de uma forma que você viu a pessoa se vestir, ou o ato dela. Muitas vezes nesses três segundos que você agiu e visualizou de forma errada, você acaba pré-julgando aquela pessoa. O que eu falo isso, a gente indica muito para os alunos de comportamento. Primeira coisa, é bom usar técnica? É. Mas minimamente usar três técnicas. Nunca julgar a pessoa rapidamente pela visão. Técnica número um. Exato. Então, o que eu acho importante nesse network? Eu tenho até um testemunho para te contar. Ótimo, pode ir lá. Pode contar? Pode. Eu trabalhava no alojo de tecidos, um atacado de tecidos, e eu trabalhava com amostra. Sim. Amostra de tecido, eu cortava um pedacinho de tecido, fazia amostra para o vendedor ir para a rua vender. Teve um dia que entrou na loja, uma loja enorme, um atacado de tecido, entrou na loja um senhor com a roupa suja, ele calçava uma sandália, sabe aquelas sandálias de nordestino, né? Sim, mais simples, de couro, ok? Ele entrou calçado com uma e a outra, e o outro pé descalço. A outra estava dentro da mochila, da capanga, era uma capanga de tecido também. E ele entrou, olhou, nesse meio tempo, todos os vendedores, vários vendedores da loja, olhava assim, e na hora que via aquela figura, aquela cena, virava-se as costas e começava a limpar as coisas, arrumar, né? E aí ele foi até o fim da loja, onde encontrou com o gerente. Chegando lá, ele perguntou para o gerente, Senhor, eu gostaria de comprar algumas peças de tecido. E o gerente, muito educado, perguntou, como o senhor gostaria de comprar? E ele respondeu, olha, eu gostaria de comprar um pouco de dinheiro e um pouco fiado. É possível? Foi assim mesmo que ele usou, né? A questão do fiado, né? Olha, eu quero comprar um pouco de fiado e um pouco de dinheiro. Sim. E o gerente educado, mais uma vez, falou assim, eu só gostaria de comprar fiado, como? E dinheiro, como? Aí ele abriu a capanguinha, arrancou ali uma pacoteira de dinheiro, que dava para comprar quase que a metade da loja. Ou seja, conclusão, aqueles vendedores que virou as costas, todos voltaram querendo vender para o velhinho ali que, aparentemente, não tinha nada. E o fiado, né? Que ele quis levar, levou mais a alta metade. Seria mais ou menos isso a questão da conclusão da visão, né? Sim. Antes de chegar nesse ponto, eu vou falar uma coisa até antes disso. Isso é um retrato do nosso comportamento, de todas as gerações que nós passamos, né? Nós somos criados por uma questão visual. Então, ver para crer, só assim eu acredito, né? Aquela coisa mais arrumada para ir a algum certo lugar. Então, a gente começa a pré-julgar um conceito de visual e o visual chega mais rápido para as pessoas. Por isso que é muito importante, quando eu falo as técnicas, além dos três segundos, os três segundos vão você criar o chamado rapport, você conectou com a pessoa, você viu a pessoa, né? Isso falando de mim, né? Eu, né? Sim, de qualquer pessoa. Você conecta com as pessoas. Eu olhando o professor, técnico não é um... Sim. Só que imagina só, imagina você atender um cliente, que ainda não é o teu consumidor, ele ainda é teu cliente somente. Ele entrou na loja, ele quer algum produto, ele quer algum serviço, ele não é o teu consumidor ainda. Eu vou explicar a diferença daqui a pouco. E aí, você está atendendo ele, mas você olha para o celular, você olha para outro lugar, você não dá aquela exclusividade para ele. Como eu estou fazendo aqui agora. Exato, olho no olho, ou prestar atenção no assunto, né? Interagir com ele, né? O que acontece? Você perde a atenção dele, ele desfoca de você. A gente não sabe a realidade dele. Então, por isso que eu estou falando, muitas vezes você conecta com ele ou com o olhar, três segundos para chamar ele para você, conectar ele, falando com ele, né? Interagindo com ele e, os próximos três minutos, relacionar com o cliente, relacionar com a pessoa. O que acontece? Primeira coisa que você pode trabalhar com essa técnica, você tem a oportunidade de avaliar quem você está conversando, e também entender com ele o que ele está sentindo de você. E o mais importante disso, falar de você. Inserir ele no assunto, na conversa, na conexão que está acontecendo, os pontos positivos. Será que isso não vai gerar algo assim? Parece que a pessoa vai pensar que eu sou um pouco meio que exibido? Mas é isso que eu estou falando. Existe diferença disso. Quando eu estou falando, a gente quer abordar aqui a conversa, o contato, né? É você construir uma conversa com aquela pessoa de uma forma saudável. Ouvir a pessoa, observar a pessoa. E aí eu uso uma técnica muito importante nisso, que tem a ver com a matriz comportamental, que é observar a dor, a necessidade, os desejos do seu cliente ou daquela pessoa que está falando com você. Então, o que ele está realmente, o que ele quer? Qual o maior problema dele? Você começa a mapear isso rápido. Em três minutos você dá para mapear. Todo mundo, quando está com uma situação, com uma conversa, ele cita na conversa algo que ele precisa. Ele está precisando imediatamente. Necessidade, o que ele está realmente nessa necessidade, ele está sinalizando que você precisa estar auxiliando para que ele possa se satisfazer. E desejo, o que de fato ele está buscando? O que ele projeta como desejo? Exemplo, essa conversa que você deu de exemplo aí do cliente, na abordagem desse cliente. Todo mundo julgou ele em três segundos. Rapidão. Bloqueou o cliente. Acho que não foi ele em três, bateu o outro. Exato. E isso é um exemplo clássico. E a partir do momento que o gerente, o teu exemplo, começou a conversar um pouco com ele, conseguiu mapear o cliente, conectou com ele. E foi além dos três segundos. Em três minutos, basicamente, ele deve ter mapeado o que ele precisava, quais os recursos eu posso usar como necessidade para atendê-lo e o que ele deseja. E ofertar isso para ele. O que nós ganhamos com isso? Além de promover uma boa conexão dentro do network, de você conectar cada vez mais com pessoas e pessoas lembrarem de você. Você reforça também essa conexão a seu favor. Quando ele, muitas vezes, lembrar e precisar de alguma coisa, de algum serviço, de alguma pessoa que faz muito bem aquilo, ele vai lembrar de quem? Adivinha, adivinha. Adivinha de quem ele vai lembrar? De quem? Se você precisar de alguém que faça uma boa entrevista, você fala com o Marcio Luciano. Estamos aqui para melhor servir. Exato. Isso é reforçar a técnica. Entendeu? E isso vai, além da terceira que a gente acabou de falar, a gente vai para a quarta, que é reforço. Ou então, se você precisar de um psicanalista, você fala aqui com o Luiz, manda lá. Num pspedagogo, na verdade, né? Aí já é melhor. Mas o que acontece? Só para você entender. O que é o reforço? É o que você acabou de usar. No momento que a gente está conversando com alguém, é você tentar reforçar aquilo que você quer passar, aquela mensagem que você quer passar. Então, por exemplo, eu gosto muito de, como eu trabalho muito com atendimento, e dou treinamento de atendimento, treinamento de clientes, enfim, e rodo muitas empresas com isso. Eu adoro dar o exemplo de um atendimento, como você falou, numa loja, como é que você aborda, e observar os atendimentos, acolhido nas lojas, atendimento humanizado. Quando a gente fala de atendimento humanizado, tem em todo lugar, em casa, no seu relacionamento íntimo, com a família, no seu ambiente profissional. Como é que você está se relacionando com as pessoas? Você está usando as técnicas a seu favor? Você já usa isso a seu favor? E uma das coisas para tentar saber se essas pessoas que mais interagem com você, interagem com você, elas estão assimilando isso. Você reforça isso tudo com elas? O que você acabou de fazer é incrível. Você usou aqui, do nosso discurso, e você falou, se você precisar de uma pessoa que faz uma entrevista, está aqui comigo. É isso que é importante, você reforçar com a pessoa. Agora, essa questão, por exemplo, eu reforço essa questão do meu lado. Se você precisar de um entrevistador, se você precisar de um coach, convida aqui o Luiz Manuel, ou então o Luciano. Ok, perfeito, eu me vendi. Mas aí chega esse convite para mim. E o que eu faço nesse momento? Pois é. Que as pernas batem uma na outra, porque nós estamos falando para um público geral. Aquela pessoa que já tem experiência, aquela pessoa que ainda não tem experiência, que precisa de um porrãozinho. O convite chega, bate na porta. O que eu faço nesse momento? As pernas estão tremendo. Eu vou ter que enfrentar aquele público. E agora? Então, eu vou voltar para o primeiro exemplo, né? Que eu falei da minha aluna que está dirigindo. Muitos, como eu dou aula em pós-graduação, e atendo muita gente, e essas são pessoas já formadas, pessoas que já têm uma maturidade. Mas quando você pensa nos desafios do dia a dia, todo mundo tem o seu medo. Todo mundo tem, muitas vezes, o pré-julgamento ou algum tipo de bloqueio. Todo mundo. Mas você quebra isso. Você diminui a potência desse bloqueio. E sentir que está preparado para atender muito bem, ou vender um produto. Muita gente acha que tem que precisar ter muita experiência, ou precisa ter muita prática, muita prática. Cada vez, toda segunda-feira, tem que querer ter mais prática. quer ter mais prática. E está aí 15 anos pensando assim. Como é que você começa a quebrar esses bloqueios? A primeira coisa é acreditar nas transformações das técnicas. Então, por exemplo, hoje, vou voltar ao exemplo da bicicleta. Você pode pensar na bicicleta, você pode pensar assim, ah, mas eu não ando mais de bicicleta. Mas você pode estar dirigindo, ou você pode estar cozinhando, ou você pode fazer algum acorte, ter algum hábito em casa que o cérebro reconhece de forma tão automática, que você domina tão bem, que você nem sente que está fazendo aquilo tão bem. Até um prato especial em casa. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A partir do momento que você usar as técnicas, internalizar, receber aquilo que você, que as pessoas, que você começa a reconhecer que você faz bem, trabalhar a seu favor. Além disso, você começar a verbalizar as possibilidades e as pessoas, para as pessoas, começar a reconhecer aquilo, você começar a usar isso a seu favor, você reforçar o alcance, você começa a trabalhar a principal fase, que é a base da eu estou pronto. Essa transformação... É reforçar aquilo que eu já sei. Exato. Esse processo, ele é um processo que ninguém muda de uma hora para a outra. Não é usando isso hoje, amanhã começar a fazer isso, que você vai mudar. Só para dar um exemplo aqui, que foi até engraçado, antes de chegar aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui há duas semanas, eu estava dando aula na pós-graduação, de psicologia da organização, e a minha matéria é muito ligada à neurociência. A gente trabalhando a sua parte, tudo de processos neurais, transformações de limitações, etc. E aí, é uma disciplina, é uma MBA de coaching, e mais engraçado, porque a gente trabalhou uma técnica, que é a... Recebeu elogio. Que é trabalhar aquilo que é possível. Lembre-se de uma coisa, que eu acho que é muito importante. As empresas hoje, as grandes empresas hoje, não estão querendo expandir para coisas mirabolantes. É usar a base, aquilo que é possível para todas as pessoas se transformarem a seu favor. E eu vou dar um exemplo do elogio. E eu falei, olha, vamos fazer um exercício durante uma semana? Durante uma semana, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sair daqui, foi num sábado, a partir de segunda-feira, vocês vão fazer o seguinte, todo mundo vai tentar observar elogios que você recebe. Elogios. A pessoa... Exato. Não que ela vai dar elogio, mas... Que ela recebe. Que ela recebe. Está recebendo. Recebeu elogio. Exato. Reconheceu. Reconhecer. Internamente você vai reconhecer e receber. Receber internamente. Poxa, eu recebi um elogio. Ok? Ok. Passou uma semana, você vai pensar em quantos elogios você recebeu. Quantos? Ah, eu tenho uns de dez elogios. Eu recebi dez elogios. E se eu cair num... De repente eu não recebi elogio nenhum durante essa semana. Ok. O trabalho vai ser constante. Vai até pensar num tipo. Porque a ideia não é receber elogios. E cair no marasmo. É identificar. Ninguém me elogivou. Pois é. Porque de uma maneira a gente recebe elogios. Elogios de forma diferente. Mas qual é a ideia aqui? A ideia é entender que tipo de elogio a maior parte você recebe. Como eu dei o primeiro exemplo. Falando sobre elogios. Se é vestimenta, se é oratória, se é por assuntamento, se é culinária, né? E aí você começa a entender o seguinte. O que de fato eu faço muito, muito bem as pessoas verbalizam sem eu forçar nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que entender os processos. E aí o que acontece? Eu dei essa aula. Na quarta-feira eu recebo uma mensagem no meu celular de um marido de uma aluna que me abordou de uma forma bem curiosa. Falando assim. Olha, você foi professor da minha mulher e eu quero chegar de uma dúvida porque ela chega em casa e ela está toda hora gritando recebo, recebo, recebo. E ele está assustado com aquilo. De forma que ela não entendeu o processo. Estava usando ao contrário o processo. Então assim, o que eu estou falando aqui? Eu já ouvi muito essa frase nas igrejas, né? Se usa muito essa frase quando a pessoa fala alguma coisa tipo assim, Jesus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, né? Isso é importante, é importante. Eu recebo. Mas o que é importante que eu estou querendo dizer aqui é tentar identificar oportunidades de seu favor. Então vamos fazer, você não sabe muitas vezes com quem você está se relacionando, né? Como ela pode interpretar aquilo, ok? O que eu chamo a atenção aqui é você entender rapidamente, identificar aquilo ali, internalizar para você e falar assim, olha, qual é a maior concentração de... Ali no seu silêncio fazer festa. Exato. Fazer oportunidade. Isso é um ponto. E aí, através dessa informação você começar, olha, eu sei disso, eu domino isso, as pessoas estão verbalizando isso, eu tenho que enfatizar isso. Esse é um trabalho que tem que ser constante. Essa é uma atividade que não pode ser feita uma vez e deixar. Como andar de bicicleta, como andar a dirigir. Quantas vezes, gente, eu lembro quando eu fui tirar carteira no Brasil, de motorista, e qual a dificuldade? Tremia tudo, perna, estava suado, suava tudo. A gente estava até falando antes de vir para cá de tirar a drive line, como é que foi difícil aqui também. E aí, assim, hoje você entra no carro e você faz tudo automático. Você faz aquilo de uma facilidade enorme. Aí você fala assim, poxa, para que eu estudei tanto, né? Mas o que aconteceu? A tua mente reconheceu você fazer aquilo com uma autodominância. E isso não vem assim, você não nasceu assim. Você trabalhou com um processo. Então, o meu convite para vocês, para todos os ouvintes, é pensar nesse processo que é possível fazer. é usando quatro elementos que é identificar o que eu faço muito bem. Número um, e isso é importante, pode ser várias técnicas desde a ideologia que você recebe, desde aquilo que você já conhece, que você faz bem. Então, se empoderar, empodere-se daquilo que você tem do seu melhor lado. Além disso, dois, verbalize para a tua rede de contatos. Quando eu tiver alguma oportunidade de falar com alguém, de uma forma sucinta, de uma forma leve, quando está conectado com alguém, conversando com alguém, você usar isso a seu favor. Deixar ele entender que você faz bem isso. Então, aquilo que as pessoas falam para mim, eu falo para os outros. Depende, o que acontece? Aqui, a técnica 1 é fazer que as pessoas muitas vezes que não sabem ainda, não sabem, eu não tenho certeza do que eu sou, tenho de melhor, ou faço melhor. Então, pode usar a técnica do elogio, por exemplo, para identificar, ok? que estamos tentando ajudar a pessoa a se ajudar. Mas quem já sabe, ok, legal, você já usa a seu favor? Você já? Utiliza a seu favor? Então, vamos lá. A técnica 2 também, que é o que? Verbalizar para as pessoas, de forma sucinta, clara, leve, num assunto, numa conversa, deixar claro que você faz bem. Isso não vai, isso não vai gerar pessoas invejosas, que vai, de certa forma, colocar o oi gordo em cima da minha vida, assim, e atrapalhar. Eu vou estar falando aquilo que... Um bom profissional hoje, ele vai ter várias adversidades na vida dele. Eu falo muito isso quanto RH, até para aluno, até para equipes que eu sempre relaciono. Se você é bom, você quebra qualquer situação. Pessoas de uma forma invejosa, que vão te olhar de uma forma diferente, vão ter. Mas se você é bom, você se domina, você se garante, esse processo flui. Então, ainda na dois, compartilhe para as pessoas aquilo que você realmente faz bem. As pessoas precisam lembrar que você é a pessoa que eles precisam. Isso é importantíssimo. Eu falo muito isso em entrevistas, falo muito isso em processo de até fazer que as pessoas sempre lembrem de você. Lembrar de se lembrar. Outra técnica importante é, esse processo, aquilo que você aprende, algo que você aprende de novo. A gente está aprendendo cada vez mais coisas novas o tempo inteiro. Toda semana, todo dia, você acessa uma situação, você lê algum artigo novo, coisas novas estão sendo reinventadas ou inventadas. Hoje a gente usa serviços que a gente não usava anteriormente. Isso, o que isso pode conectar com aquilo que eu sei? Existe um artigo que eu li recentemente, eu trabalho muito isso, que é o seguinte, se a tua profissão, aquilo que você sabe fazer muito bem, ela não se conecta com a internet, com o mundo high-tech, repense. E é um fato. A gente está vivendo uma situação totalmente, o que o comportamento tem mudado bastante. É o que a gente falou no início, né? Exato. É o caso da China, do Japão. Sim, sim, a robótica, as casas automatizadas, eletrônicas, enfim. O nosso comportamento tem mudado, os carros, a mobilidade urbana, o nosso... Existe a necessidade da pessoa estar se renovando. Sim, e esse reinventar, também é interessante, você pensa assim, aquilo que eu faço é aquilo que também eu estou aprendendo de novo. Quais os benefícios que vai me gerar e o que tem também a favor daquilo que eu já sei fazer bem. Exemplo, vamos pegar um exemplo clássico aqui de delivery, de comida, né? Olha, a gente não parou de cozinhar, a gente só redesenhou a forma de cozinhar. A gente tem as entregas de delivery, a gente tem o drive-thru, que era parar o carro e comprar uma forma de logística, os aplicativos que você compra a comida e leva, ou seja, mudou alguns aspectos de acordo com a tecnologia, mas a arte de cozinhar, a arte da culinária ainda existe, está ali e a pessoa está usando a favor dela. É igual aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem a questão de pessoas que trabalham de house cream, né? Sim. Limpam no caso. Então, se ela fica só no velho modo de contatos, que é só o telefone, alguma coisa de cartão, ela acaba se perdendo no tempo, né? Mas se ela usa a tecnologia ao seu favor, como o Facebook, Perfeito. Redes ou outras formas. Eu tenho um exemplo clássico disso. Eu tenho uma cliente que eu dei uma consultoria para ela, que ela realmente faz isso. Ela faz serviços de limpeza nas casas. Hoje ela tem uma empresa para isso, ela começou fazendo... Ela sendo diarista e ela começou a se reinventar de como ela podia fazer isso. E ela começou a criar na rede social um canal de dicas de como fazia que as pessoas pudessem otimizar seu tempo, dando dicas de limpeza e tal. E hoje ela tem uma empresa. Então, assim, ela conseguiu aproveitar aquilo, não deixando... Fazendo a mesma coisa, ganhando mais. Ou seja, de forma nova, mas não deixando de fazer, porque ela trabalha com isso até hoje. Isso é interessante. E o que eu estou falando da técnica 4? É reforçar. Então, assim, é importante a gente reforçar para a nossa rede de contatos ou para qualquer conexão que a gente está relacionando os pontos positivos, aquilo que eu sei. Então, assim, o reforço fixa a informação. Então, por exemplo, eu não posso apenas ir em um evento e dar um cartão para a pessoa. Quando você sai de um evento, quem já sai de um evento com vários papéis? inchado de informação, cheio de papelzinho trocado, será que todo mundo vai olhar ali e ver? Tem uma pesquisa que fala que a gente olha 1% daquela informação. Aqui o que a gente já traiu é a cor, ou alguém que pegou na tua mão e olhou para você e falou. A gente printou, a gente fixou a informação. Não adianta você fazer. Eu falo muitas vezes para o meu cliente que quer fazer... Normalmente, o cartãozinho vai para o chão, vai para o lixo, né? Tem isso, tem pesquisas que levam isso, né? Mas, assim, o que eu falo muitas vezes para os meus clientes? Você está fixando a informação com o teu possível consumidor? Porque é aí que eu vou falar a diferença agora. Cliente é aquele que de fato precisa de algum tipo de serviço. Ah, eu preciso de fato de um shampoo. Eu só quero um shampoo para lavar minha cabeça. Meu problema é lavar a cabeça. Então, ele entra em qualquer lugar e compra um shampoo para lavar a cabeça. Mas ele... E agora a diferença de ser um consumidor? É aquele que precisa comprar o produto X que ele vai lavar a cabeça dele. Se não tiver outro, ele fica incomodado. E esse produto é de quem? De fulano, de ciclano, é o seu. Então, assim, o que as marcas estão fazendo hoje? Elas querem... Elas querem esses clientes sendo convertidos para consumidores. Fieis, fidelizados, exclusivos daquela marca, daquele brand. Então, o que é interessante aqui? Como é que você chega a fazer isso para a tua rede de relacionamento? Fixando. Então, a partir do momento que você sabe tudo isso, um, dois, três, né? Você sabe do lado positivo, você fala dele, você renova ele o tempo inteiro, você tem que fixar. Os teus clientes precisam serem convertidos para consumidores para eles irem até você e aí no evento ele gravar você no evento. Não se perder nos 10, 20 quartões que ele levou para casa. Isso é importante. É uma pessoa andar mais algumas quadras para te ver. É uma pessoa não chegar na mobilidade da internet e falar assim, eu quero, mas eu quero olhar isso. É aquela pessoa seguir vocês. É um exemplo dos influencers, pessoas que tem, falam coisas que os seguidores deles querem saber. É alto se propagar. Na verdade, essas pessoas que elas fazem, elas usam essa técnica. Elas sabem o que elas têm de bom, qual o conteúdo que elas precisam estar passando, qual o lado positivo delas. Elas conectam com aquelas pessoas de uma forma extraordinária, estratégica, fazendo a sua rede funcionar. Elas usam cada vez mais algo novo e incorporado. Então assim, você não pode usar sempre a mesma coisa e a mesma coisa. Daqui a pouco, uma pessoa engenhe o olho de você. Ela diz assim, ah, é o mesmo do mesmo. Você tem que renovar. É igual a minha cliente que faz o serviço de limpeza e ela oferta o serviço de uma forma online, mas ela vai em casa limpar. E tem muitas casas que ela também usa recurso até de robótica, mas ela está lá limpando. Olha que interessante. E hoje em dia tem muito esses robozinhos. Exato. A dona de casa já coloca ali no chão e fica ali rodando. Pois é. Mas não substitui muitas vezes o que ela está ofertando, que é o caso dela, a limpeza exclusiva. E a fixação, que é o que é mais importante? É a pessoa lembrar. A pessoa fala assim, esse é o trabalho exclusivo. Eu vou até dar uma dica para as pessoas que trabalham nessa área. De repente, quem sabe a pessoa, a própria pessoa que limpa a casa, que tem essa companhia, ela pode comprar esses robozinhos e oferecer para a pessoa que está na casa. Aí é uma questão de produtos. Olha, eu vou limpar a sua casa e vou deixar aqui um robozinho 24 horas até a minha volta. Incrível. Isso aí, muitas vezes, é você pensar em se reinventar e agregar produtos sobre o seu serviço e fazer que o seu cliente se converta a consumidor. Valorizando o seu produto. Isso é importante. O comportamento é algo extraordinário. Ele é um diferencial que você tem. E isso é uma potência que você pode estar utilizando ao seu favor. E hoje a gente trabalha o comportamento objetivo. é você trabalhar insights, trabalhar ideias, agregar valor, mas é aquilo que você já tem. Esse é o nosso objetivo de comportamento e esse é o nosso objetivo do nosso papo aqui. Opa! E diga-se de passagem que papo. se você perder a primeira parte você pode ir na nossa página Más e Luciano lá embaixo você vai pegar a primeira parte desse papo tão gostoso que nós falamos aqui sobre o diferencial. Qual é o seu diferencial? Tirar do prático, do simples para o diferencial. Para aquilo que vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua empresa, na vida da sua companhia. E se você precisar de algum auxílio, de algumas indicações, está aqui o Master Coach Luiz Manuel. E como é que faz para a pessoa que queira fazer, ter contato com você? Primeiro, meu muito obrigado pela minha convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. e me coloca à disposição é só me seguir lá arroba falecomcoach no Instagram e também se tiver algum problema podem entrar em contato com a gente. Manda um direct. A gente tem aí um atendimento totalmente interativo, 100% online também e isso é importante a gente conectar. Está certo? Isso é um grande prazer. Ou pelo e-mail lmrelias arroba gmail.com Perfeito. Agora você viu a dica, a deixa, né? Se tiver algum probleminha, alguma dificuldade, precisa de ajuda, fale com o coach. Simples assim. É engraçado que isso é pura técnica, criativa. Fale com o coach. Fácil, fale com o coach. Isso é uma dica para você lembrar também. A tua ideia, o teu serviço, ele também reforçando, é uma técnica 4, estou dando reforço. Fale com o coach. Aí, você já lembra. Duvido que você vai se e tudo isso que ele vai, a pessoa vai se esquecer do da, qual que é mesmo? Do Instagram? Fá com o coach. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Prazer é todo meu. As fotos estão abertas. Muito obrigado. Quando você estiver por aqui, com certeza queremos fazer mais entrevistas com você, trazer coisas tão boas como, porque eu tenho certeza que depois de um currículo desse aqui, gente, tem muita coisa que pode ser extraída e levada ao nosso público. Será um prazer, nos próximos meses eu vou estar de volta e com certeza vou estar aqui junto com vocês, porque pra mim vai ser um prazer enorme. Quero que aproveitar, né, quero que aproveitar, oferecer ao nosso amigo, ao nosso amigo Luiz, Manuel, o livro Pais Ausentes. Eu gostaria que você pudesse ler esse livro. Com todo prazer. E depois mandasse um comentário pra nós. Esse livro, ele ganhou, foi indicado a ganhar o prêmio Focus Brasil e Miami e eu espero que você possa estar votando, porque a votação está aberta, então você pode estar conectando no site, no link que eu vou deixar aqui embaixo e votando no livro Pais Ausentes. Muito obrigado. Obrigadão. Boa noite. Boa noite a todos. Um grande prazer. Falou pessoal, tchau, tchau e até a próxima. Fica ligadinho aí, compartilha essa live e manda, indica alguém aí, alguns colegas seus pra que possam assistir essa live, porque tem muitas informações boas nessa parte número 2 e a número 1, ok? Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau, até mais.